No Sardinha Evolution, eu tava explicando pra vocês que tem 37 aulas, cara. É só 37 aulas com 8 módulos diferentes. Então, desde de vídeo explicando tudo como que vai ser, que são as boas-vindas, tudo como é que vai funcionar, olha lá. Como vai funcionar, eu fiz vídeos separados pra tudo. A mentalidade do Bodybuilder, como que o Bodybuilder pensa, o que que ele pensa, né? O que que o Bodybuilder faz da vida dele. Tem divisão de treino? A pessoa tá perguntando aqui. Aqui ó, transformação em 8 semanas, ó. Dia do lixo, jejum intermitente, que eu falo muito sobre isso. Alimentação e suplementação, aqui tem um vídeo de 40 minutos, 44 minutos. Quando eu falo dos esteróis anabólicos, tem mais de 50 minutos. Aqui ó, transformação em 8 semanas, que eu prometo pra você que você vai mudar o teu físico, mudar a tua ideologia, a tua pele, o jeito de você lidar com a saúde, muda em 8 semanas. E nós estamos fazendo o teste das pessoas que estão fazendo a transformação comigo. Colocado em pauta, fotos, vídeos e tudo mais, da transformação da pessoa em 8 semanas. 70% do treino e 30% da dieta, né? O que que é isso? Olha lá, tô super... Márcio Goulart, 2008. Tô super satisfeito com o programa, muito foda, um mês de programa, mudei completamente meus treinos. Márcio, muito obrigado, meu velho. Uma declaração dessa não faz ideia como que é bom pra nós. Eu sei que vai mudar, eu sei. Ninguém coloca dúvida no meu trabalho, eu tenho certeza que vai mudar. Mas você, declarando verdadeiro, é a melhor propaganda que vocês podem fazer pra mim. Porque essa plataforma não tem demagogia, não tem hipocrisia. Eu quero ganhar dinheiro, quero trabalhar, mas vender o meu trabalho honestamente. Não sou nenhum mercenário. Vocês sabem, tá cansado de saber disso, né? E eu explico pra todo mundo. No caso da divisão muscular que eu passo aqui, a divisão muscular, meu velho, eu vou lá pra vocês verem, só pra vocês verem que bagulho completo. Quer ver, ó? Ó, divisões musculares. Saca só isso aqui, ó. Ó, divisões musculares. Vamos dizer... Não, não é essa que eu quero fazer, não. Ó, sistema ponto zero, panturrilha, poses, programa, iniciante avançado, demonstração. Ah, ó, demonstração, eu tava falando pra vocês, aeróbio sardinha, evolution. Ou seja, eu demonstro aqui que tipo de aeróbio você tem que fazer pós treino de quadríceps. Dia seguinte do treino de quadríceps, dia seguinte do treino de quadríceps, dia seguinte do treino de enfermural. O porquê que você tem que fazer bicicleta estacionária, esteira, elíptico, escada ergométrica ou escada do seu prédio ou da praça que você for. Quer dizer, eu demonstro e falo a quantidade de tempo e intensidade do aeróbio pra você queimar mais gordura ou pra você ficar mais performático se por acaso você pedalar. Então, quer dizer, um bagulho que não existe isso aqui. Pode caçar em qualquer lugar do mundo que você não diga. Não existe uma plataforma dessa, ó. Aqui, ó, eu explico sobre o FST7 e o SST como sistemas de treino. Dois dos sistemas que eu mais gosto, que são mais próximos da realidade fisiológica. De rompimento de fibra e tudo mais. Estímulo do metabolismo sarcoplasmático. Junto com o ponto zero, modéstia à parte. Ó, verdade nua e crua sobre esteroides anabolizantes. Mandando a real, ou seja, sem firula, sem frescura. Falo tudo, só que tudo de um jeito ético. Por quê? Eu não posso prescrever, mas eu posso ensinar a vocês que isso aqui é pior, que isso aqui é melhor. E como você deve se proceder com a ideologia. A menina, é bom você tomar esteroide anabólico pra ficar mais densa, mais dura? Tá, até que ponto? Desde que não estrague sua pele? Desde que não faça um engrossamento da sua voz? Ou alguma coisa que você não queira? A hipertrofia clitoriana. Pô, cara, eu vou te falar na boa, eu acho bonito pra caralho. Né, eu acho lindo, coisa mais linda. Mas, se você parar pra pensar, tem muitas mulheres que perdem, sentem a sensação de perder a feminidade. Por incrível que pareça, eu já estudei muito sobre isso já. Então, o que que é bom, o que que é ruim? Eu passo tudo aí. Falo a minha verdade sobre tudo. E é um livro digital a minha verdade, é um livro digital as comidas e bebidas, suplementos. É um livro digital o livro de receitas, é um livro digital o certificado geral. Melhor, o Sardinha Evoluxa é inteiro, é um livro digital. E aqui, ó, ó lá, panturrilha, tibial anterior, flexão plantar. Eu explico músculo por músculo, exercício por exercício, o que que você tem que fazer. E as divisões musculares, tão ligadas, como eu falar, ABC e ABCD. Você quer ver, vamos ver se a gente consegue aqui, ó. Olha lá, ó, puxador alto. Olha só. Bota um play aqui, rapidinho, só pra mostrar. Vou mostrar. Ó. Olha só a qualidade do vídeo, cara. Leandro, o Evandro Carniel, dono da GSN Suplementos, que me ajudou no vídeo, filmando. Ele é meu amigo há, sei lá, quantos anos. Eu comecei a GSN junto com ele. Ele começou comigo vendendo suplemento nas minhas costas com uma mala, com uma sacola. E aí tá participando do Sardinha Evolution como modelo. Meu amigo pessoal. Ó, eu falo com as meninas, pra não fazerem as pegadas mais fechadas. Ó, eu falando com a mulher. Ó, eu explicando pra vocês pegarem mais aberto as meninas, do que pegar as pegadas fechadas pra intensificar o trapézio. Olha lá. Ó lá, mais um ponto pra menina. Eu falo da cintura escapular, por exemplo, nesse caso da menina, de fazer o... A cintura escapular fica plana, de não pegar aberto, muito aberto e tudo mais. Por quê? Porque estraga o shape das meninas. Então eu sou muito preocupado a hora inteira em falar pra vocês que o programa Sardinha Evolution é feito pra todo mundo. Eu fiz pras meninas, eu fiz pras meninas atletas, eu fiz pra menina que nunca treinou na vida, eu fiz pra gordinha, eu fiz a gordinha, vai entrar e fazer o sistema ponto zero iniciando, ela não vai acreditar o tanto de benefício que vai ter e sem ficar 15 horas na academia. Que todo mundo fica pensando nisso. O gordinho tá pensando que vai ter que perder peso. E eu falo pra ele, não perca peso, perca gordura. Como que você perde gordura? Sardinha Evolution explica tudo. De comida, suplemento, recurso ecogênico, descanso, nutrição de uma forma geral e treino específico pra você ganhar volume muscular por baixo da gordura. Aí você vai pensar em perder gordura. E não ficar pensando, eu quero perder peso. Perder peso você fica flácido, você fica mole. Músculo pesa mais do que gordura. Então quer dizer, olha lá, eu explico a minuciosidade da pegada. Como pegar aberto, fechado, pronado, supinado, meia pronado e assim por diante. O bagulho ficou animal, na boa gente. É uma plataforma de ensino. É www.sardinhaevolution.com.br O próprio nome já fala. E eu tô fazendo esse live pra explicar pra vocês. Tem muita gente perguntando pra mim o que acontece. Pra quem que é? Quanto tem de conteúdo? Gente, são mais de 127 vídeos. Você tem noção o que é isso? Eu tenho hora que eu não aguentava nem olhar mais pra uma câmera. De tanto que eu falei, de tanto que eu ajudei vocês. O preço é ridículo, ridículo. Dá vontade de rir. Por qualquer coisa, qualquer âmbito que você pensar, ângulo que você pensar, você vai ver que é ridículo o preço. Mas é uma plataforma muito importante. Eu tenho certeza que vai ser importante pra vocês discernirem melhor tudo o que tem que fazer. Ah, o esteróide anabólico. Como é que você tem que pensar? Ah, então eu já sei como fazer. Porque esse esteróide, o senhorinha falou que é assim. Mas eu caçei na internet, é assim mesmo. Você pode ter certeza que não tem nenhuma mentira. Aí eu falo sobre esteróides anabólicos, mas você tem que saber a alimentação. Eu falo mais de 40 minutos e um monte de vídeo pra falar só sobre alimentação. Aí você pergunta sobre esteróide, eu falo 50 minutos. E assim por diante. Então eu tô indo muito a fundo, em todas as minuciosidades. Tá bom? E eu faço live pra vocês pra explicar tudo. www.sardinhaevolution.com.br O trabalho mais honesto e mais completo pra todo mundo que eu fiz via internet. Um beijo pra vocês aí. Fiquem com Deus.